Quero te fazer uma pergunta, qual é a explosão mais OP dentro do Minecraft? A explosão que, tipo, literalmente você vai explodir qualquer coisa dentro do jogo? Comenta aqui nos comentários, eu duvido que tu vai saber. Dentro do meu canal eu já mostrei várias vezes, diversas vezes, como você consegue fazer uma explosão gigante dentro do Minecraft. Mas essa daqui vai ser bem diferente, vai ser uma NUC, uma bomba atômica. Dentro do Minecraft. E no que ela tocar, ela literalmente vai explodir tudo. Então a gente vai testar isso em uma montanha. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como você vai conseguir construir isso. E até de construir no survival, por incrível que pareça. Então bora lá, que é muito louco. E usa com cuidado, tá? Porque se tu fazer isso aí no seu mundo, ou vai crachar o seu mundo, ou vai destruir ele completamente. Não só o local onde você colocou a bomba atômica. Então bora lá pro vídeo, não esquece. Sábado e domingo eu posto apenas um vídeo, mas são uns vídeos bem bacanas pra vocês. E também se inscreve aqui no canal pra receber os dois vídeos que eu posto todos os dias aqui. Que Minecraft é isso aí. Bora lá, tamo junto. Tá beleza, galera. Só quem quer ver aqui, porque eu tava gravando o vídeo de ontem. Tá? E deixa eu dar um barra aqui, galera. E aí eu já vou renascer aonde eu estava. Ok? Tô usando shaders aqui porque... Pô, ultimamente eu tô gostando de usar shaders. E tá funcionando muito bem no meu computador. Por incrível que pareça, tá, galera? E aí o que eu quero fazer aqui? Eu quero literalmente mostrar primeiramente pra vocês a maior explosão do Minecraft que vocês conseguem fazer naturalmente dentro do jogo, tá? Existe sim uma explosão dentro do Minecraft que é a mais OP do jogo. Não importa. Não importa qual que tu acha que é a mais OP. Essa daqui de longe é sim a mais OP do Minecraft. Como é que você faz isso? Depois eu vou mostrar também pra vocês o vídeo de fato, tá? Que é a nossa bomba atômica. Eu quero explicar pra vocês o conceito dessa bomba atômica primeiro. Enfim, o que que tu vai precisar? É bem simples. Ó. Pode ser qualquer um desses daqui, se eu não me engano. E, é claro, o Minecraft com TNT. É óbvio que vai ser ele, tá, galera? Óbvio, óbvio, óbvio. Não tem nem como, né, galera? Enfim, coloca um aqui. Depois tu literalmente... Olha só que engraçado. A gente pode colocar vários Minecraft aqui. Tá? Só clica aqui, ó. Ó, coloquei um, dois, três. E se porventura a gente ficar aqui, ó, segurando, ó. Tô segurando, tá? Tô segurando, ó. Tá vendo? Tô segurando e colocando. Então, se porventura a gente ficar aqui, ó, segurando, colocando um monte, um monte, um monte, um monte, óbvio. Um monte de Minecraft ali. O que que vai acontecer? Sendo que esses Minecraft é de TNT. Dentro do Minecraft. Então, assim, eles vão multiplicar o dano, tá, galera? E isso daqui vai virar uma chuva de TNT dentro do Minecraft. Muito interessante. Eu quero mostrar pra vocês, tá? Pronto. Eu não vou colocar tanto, tá? Chegou a hora. Olha isso. Vamos colocar. E ela... Olha isso aqui, velho. Ô, cadê o som do meu Minecraft? Beleza. Ó. Caraca, mano. Olha essa explosão aqui. É muito, muito gigante. Muito gigante. Então, o que que eu vou fazer? Barlocate, biome, montan. Montanha? Montan... Como é que eu ia ir? Caiu? Não tem mais montanhas aqui dentro do Minecraft, velho? Cadê? Como é que se chama agora as montanhas aqui do jogo, velho? E aí, velho? Ah, não. Snow Mountain. Snow... Beleza. Não tem mais, tá, galera? Bom, eu vou tentar procurar aqui e encontrar uma montanha e já volto com vocês. Bom, galera, ele estava literalmente do meu lado, tá? Não tinha visto. Bom, o que que é aquilo? É cavalinhos. Bom, enfim, vamos destruir essa montanha aqui, cara. Eu acho que vai ser bem interessante a gente destruir ela aqui. Então... Vamos lá. Vamos testar. Barra set block aqui. Eu vou fazer mais rapidinho aqui, galera. Só pra vocês entenderem, tá? Stone. Beleza? Tá aqui. Do que que a gente vai precisar, galera? A gente vai precisar de alguns itens aqui dentro do Minecraft. Slime. Stick piston. Pistão normal. A gente também vai precisar de uma lever. A gente também vai precisar de obsidian. Tá, galera? Obsidian. A gente vai precisar também de qualquer bloco, tá? Dentro do Minecraft. A gente vai precisar de um rail. Tá? A gente também, com certeza, vai precisar de um minecart, mas depois a gente vai pegar, tá? E eu acho que só... Ah, não. A gente precisa desse observer block. Ok, galera? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Tá? O que que a gente faz? Aqui. Esse pistão aqui. Pistão aqui. Pistão aqui. E... Aqui, se eu não me engano. E aí, eu acho que eu errei. Eu acho que é aqui, ó. Pronto, galera. Desse jeito, tá? Coloca a lever. Liga ela. Ok, beleza? E aí, você vai precisar colocar aqui. Aqui. Ok. E... Bom, deixa eu ver aqui o vídeo, porque eu tenho que ver aqui do meu lado, tá, galera? Porque eu esqueci como é que se faz essa parada aqui, tá, galera? Mas eu vou mostrando pra vocês. Eu não quero ficar ali reagindo ao vídeo, porque não tem graça, né? Ficar reagindo ao vídeo. Eu errei isso aqui, tá, galera? É assim. Desse jeito. Perfeito? E deixa eu continuar vendo. Aí, depois, tu vai colocar dois slimes aqui. Perfeito. Tranquilo. Tá? E aí, sim, depois vocês colocam o Stick Piston. Desse jeito. Tá? É bem simples, tá? É bem simples. Cara, essa máquina aqui é muito... Mano. Essa máquina aqui é muito legal, tá? Essa máquina é realmente uma parada muito massa e dá de fazer bem simples, tá, galera? E aí, agora, o que que tu vai fazer? Você vai colocar um Observer aqui. Aqui. E aqui embaixo, você vai colocar três blocos assim, galera. E você já vai entender o porquê, tá? Coloca três blocos e depois você coloca um pistão. Um Stick Piston. Assim. Assim. Quebra esse. Deixa eu colocar um Bar Time 7D aqui. E pronto, tá, galera? Deixa eu quebrar isso aqui. E agora, deixa eu ver o que que tem que fazer a mais. Tá. Ó, galera. Colocar um Stick Piston aqui. Agora, essa parte vai aqui. Tá, galera? Parece meio complicado, mas, ó, realmente é bem fácil de fazer. Tá? E agora vai ficar a parte do nosso Minecart. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um autoclique aqui, tá, galera? Pra colocar um monte. Já vem. Ok, galera. Eu peguei aqui, tá? E eu quero mostrar pra vocês o quão OP esse bagulho é. Eu vou apertar um F6 e ele vai ficar clicando, ó. Tá vendo? Ele tá clicando ali, tá colocando um monte. Ele literalmente tá colocando um monte mesmo, tá, velho? Um monte. Já tem 300, 600, 400, na verdade. 400, 500. Eu vou deixar... Deu, deu, deu. Senão vai ser muito e vai lagar o meu Minecart. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o shaders, peraí. Pronto, galera. Eu tirei o shaders porque senão ia atrasanar aqui muito o meu vídeo, tá? Mas, enfim, vamos continuar. Vamos colocando aqui as outras coisas. Eu já coloquei o tanto de Minecart que era preciso, tá, galera? Agora a gente vai pra nossa segunda parte. É um pouquinho mais simples essa daqui. É literalmente colocar pedra em volta dessa parada, por incrível que pareça, tá? E aí o que que tu vai fazer? Tu vai colocar uma TNT aqui. Pois é. Estranho, né? Tu colocar uma TNT aqui. Mas precisa colocar, tá? Precisa colocar nossa TNTzinha aqui. Ah, tá. Antes disso, quebra aqui. Coloca a TNT. E aí um piston, sem stick piston, tu vai colocar aqui, tá? Aí vai parecer que ela ligou. Não ligou, tá? Confia. Olha lá. Tá bonitinha. Tá vendo? Vamos fechar ela aqui. Fecha tudo isso aqui. Agora ela literalmente está pronta, tá? Literalmente está pronta a bodega. Como é que a gente faz pra funcionar isso aqui? Cara, isso daqui é muito louco, véi. Isso daqui é muito louco. Vamos lá. Literalmente clica aqui, ó. Ó. E agora ela vai indo. Ela está meio lagada, por quê? Por causa do meu processador, tá, galera? E também porque tem muito minecart ali, tá? Normalmente ela iria um pouquinho mais rápido, tá? É porque tem muito minecart. O que vai acontecer? Quando chegar uma parte onde ela vai empurrar essa pedra ali pra frente, ela vai explodir. E se preparem pra essa explosão aqui. Estão preparados? Vamos ver. Daqui a pouco vai chegar. Espera aí. Enquanto está chegando ali, pô, deixa um gostei, galera. Se inscreve aqui no canal. E tenta fazer isso aí no mapa de vocês, tá, galera? Tenta fazer isso aí no mapa de vocês, tá? Mas é por o risco que é de vocês, tá? Não é meu não, tá, galera? Se vocês acabarem ferrando aí o mapa de vocês, não é culpa minha, não. Não vem falando que é culpa minha depois, não, hein? Tá, galera? Tamo junto. Ó. Tá demorando pra caramba pra chegar, né, véi? Daqui a pouco chega. Espera aí. Daqui a pouco chega. Vai chegar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco... Vamos lá, vamos lá. Pode ir na velocidade que vocês querem, tá, véi? Ó. Chegou. Ai, vai dar uma travaceira gostosa no meu PC, véi. Tô até vendo, cara. Vamos lá, tá chegando. E... Eu deveria ter colocado um pouquinho mais embaixo, eu acho. Espero que seja... Ó, acendeu. 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 Tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho. Pode ir. Ó, acendeu, acendeu. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, velho. É... Meu irmão. Caraca, véi. Que parada OP isso aqui, véi. Que parada OP. Gostei demais de ter feito isso aqui, cara. Enfim, testa aí na casa de vocês, véi. Menos no mapa survival de vocês, tá? Eu já falei, ó. Enfim, vou deixando o vídeo aqui. Beijão, tchau, tchau. E tamo junto, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho